E aí Glaube, muito louco, doidão E aí novinha, essa aqui é o hino das novinhas da Mangueira Elas são gostosas, são danadas Quando toca, quer dançar As novinhas da Mangueira Bota a bunda pra kiká Kiká, 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 kiká Oi kiká, 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 kiká Kiká no palcanhar Kiká, 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 kiká Elas são gostosas, são danadas Quando toca, quer dançar As novinhas da Mangueira Bota a bunda pra kiká Kiká, 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 kiká Kiká no palcanhar Kiká, 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 kiká Oi kiká, 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 kiká Kiká, kiká, kiká no palcanhar Kiká, 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 kiká Eu já mandei elas kiká E a novinha esculacha Vai novinha, vai Mas quando o galho toca Novinha agora a caixa A caixa, a caixa, a caixa A caixa, a caixa, a caixa A caixa, a caixa, a caixa Oi, sou boiá com a MC Vim aqui representar oita tarada Oi, quero o cu Oi, tatarada Oi, quero o cu Oi, Rick do Fluminense Toma junto, moleque Fechamento da nova vera Oi, uma pergunta aí, ó Na infância Quem já jogou Street Fighter? Quem já jogou Street Fighter? Agora eu quero saber quem é o cara que vai mentir E vai falar que nunca tomou um Royugui e morreu de Perfect, tá ligado? Então essa daqui é nova É o combate, é o combate, é o combate Das novinha com o Peru Oi, com o Peru O Peru não vai dar mole Vai mandar Royugui vai Royugui vem Royugui, Royugui vai Royugui vem É o combate das novinha com os Piruques da favela É o combate Das novinha com os Piruques da favela Alex, fuf, fuf O peru não vai dar mole O peru não vai dar mole Ele vai mandar oi o que vai, oi o que vem, oi o que, oi o que vai, oi o que vem É o combate das novinha com os peruques da favela É o combate das novinha com os peruques da favela Sabe que a versão 2 aí vai ter que ver fungo ou fai? É o combate das novinha com os peruques da favela